é isso aí galera boa eu peço a todos vocês que vê esse vídeo que se inscreva no canal deixe o seu comentário e deixe o seu joinha que é muito importante para fortalecer nosso canal beleza vamos ao vídeo Seu Tonho nós andamos a mata todinha atravessamos aquela mata do Figueiredo para sair na terra nova não achamos uma italiana Seu Tonho não achamos uma italiana ou é porque não tem ou porque é Seu Tonho é porque tá difícil as italianas mas ainda tem mas agora a gente vai outro dia de achando é obrigado todo dia de achando amanhã nós vamos ver se nós achamos italianos se nós não achamos nós dizemos de cantar italianos que eu andei demais Seu Tonho é mas não dá anda Seu Tonho vai para onde eu vou aqui por aí não eu vou fazer uma ligação aqui para a gilene para saber basta logo homem para saber se a bichinha se acordou ô bicho feio Seu Tonho que foi? Rosinha correu com medo dizendo ô bicho feio foi com uma fé? não eu acho que nem a Mandeu não Seu Mandeu eu tô pensando que ela achou você feio demais não Seu Tonho tô achando que ela achou você feio não eu mesmo não que eu não sou muito feio demais eu sou uma pessoa até bonito Seu Tonho já terminou a ligação? já ela não tava dormindo na imagem ela já saiu para aí do sal então vamos seguindo vamos para a casa do pade eu vou tomar abenço o pade Seu Tonho faz tempo que eu não dou abenço o pade ah pois vamos espera aí só vem lá Seu Tonho a porta tá aberta vamos entrar vamos o pade tá aí vem o pade 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 aaaaaaaaaaaaaa senhor Tonho? não sei o pade o senhor fose mano não sei o que önemli o pade correu com medo pois Authority já na estante na estante rosinha correu daí com medo de nós agora eu digo senhor Tonho que é só pa o mado se eu digo que não é pa o mado eu não velho porque eu não sou espantalho, não só ce? ah ah você nunca viu o ce? Eu digo que é por mó doce, não é mó de fiúra de seu mané não, é mó da sua cara e por mó dessa sua venta de bezerro novo, seu Antônio. É mó de fita também, não que essa venta aqui não é muito feia também. Não, mas venta de bezerro novo ingente é feio, viu? É mó doce, é mó da sua fiúra, viu, rapaz? Essa bichira tá lá. Seu Antônio, pra tirar a dúvida, eu vou ali dentro saber se ele correu com medo ou deu ou foi de você ou foi de algum bicho que tem. Seu Antônio, correu também? Por caridade, por caridade. Ô seu cego, eu tô tão lesão de um jeito que caçando ferrou de lá de fora, seu cego. Como é que isso pode, seu cego? Você não sabe o que é isso, não? Você não sabe o que é, não? O que é? Desengano, porque eu não arrumo uma namorada, seu cego. Será, seu cego, que nós vamos morrer pajarando assim? Será que nós não vamos pegar na mão de uma mulher? Nunca é? Seu cego, eu já me conformei. Seu cego, você ainda se lembra da galega? Me lembro, me lembro. Mas faço só me lembrar. Seu cego, ali é galega bonita, não é não, seu cego? É bonita, é bonita. Ó aqui, senão aí. Como é que o cabra vai namorar num silêncio desse? Não tem ninguém. Ô, seu cego, vamos ligar um somzinho do São João? Ah, seu cego, vamos ligar um somzinho do São João que tá bem pertinho de começar o carnaval, né? É, é mesmo, seu cego. Vamos lá buscar? Vamos, vamos ligar aqui. Eu quero saber o que é que o saudade de Loutinho tá fazendo que não quer mais trabalhar. Já faz uma semana que ele não aparece nem aqui. Opa, delegado! Opa, meu amigo, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Como é que você tá? Eu tô bem, meu amigo. E o senhor, como é que tá? Eu não tô bem não, delegado. Tá não? Por que eu? Rapaz, por que eu não sei o que tá acontecendo que aonde eu passo o povo corre com medo deus? E é? É. Mas é todo mundo? É todo mundo. Até o padre. Até o padre correu com medo deus. Olha, quando eu cheguei ali, pra modo de ver, aí tava o padre correu. Cadê o delegado? Até o delegado correu com medo. É, 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 é um negócio sério. Não era a cara de seu Antônio, não. Por certo, é com medo deus. É o mundo todo com medo deus. Chega, seu Sérgio. Seu Zenido, vamos ligar essa caixa aqui, nego véi. Que aqui chega jeito, viu? Seu Sérgio, só basta ligar, é um chama de mulher aqui, ó. Vai entoar na serraria toda esse som, seu Sérgio. Ah, pois, pra poder entoar na serraria toda, eu vou ligar logo a caixa, viu? E essa música é um chama de mulher, seu Sérgio. É, você é louca que tá meio, hum, mas tá meio escuro. Vai, seu Sérgio. Olha aí! Não tomei pepe, seu venil! Já, já chega, viu? Vamos buscar o negócio. Vamos buscar, traga aí! Já, já, a mulher começa a chegar. Seu Sérgio, por enquanto só chegou. Devia, seu Sérgio. Seu Sérgio, todo bom. Que dor, hein, doutor, você tá gostando da música aqui dessa festa? Tá bom demais, tá bom. Enquanto mais, viu? A coisa aqui tá bom, viu? O negócio tá bom, viu? Forró. É lá em seu Sérgio. Vou lá lá, eu sei que lá tem muita gente lá. É festa, é forró, eu tô no meio. Se anima, doutor! Tô animado, seu Sérgio. Seu Sérgio. Agora aqui é festa, viu, doutor? Aqui era mais melhor se tivesse mulher, seu Sérgio. Mas não tem, seu Sérgio. Tá vendo? A punha chega. Eita! Eita, rapaziada! Vocês tão bem? Tão bem, Sérgio. Não precisa nem perguntar, porque a alegria aqui é grande. Eu gosto de cantar alegre. Eu gosto da turma alegre. Esse povo é meu. Esse povo dá festa com seu Mané. Seu Mané, você tem um pouquinho? Uhul! Arrocha, seu Mané. Seja bem-vindo, seu Mané, aqui na minha casa. Tá bom. Vocês são homens. Vocês não são que nem aquele rosto da cula, não. Que fica tudo correndo com medo de eu. Quem precisão? A pescava me dá da cula. Olha ali. Onde você sem vergonha? Correram tudo, hein? Agora eu vou pra casa lá, puta do céu. Vou saber dela porque é que o povo tá correndo com medo de eu. É do céu! Minha velha, cadê as meninas? Minha velha, cadê as meninas? Minha velha, cadê as meninas? Minha velha, cadê a menina! Minha velha, vocês também? O povo tudo correndo com medo deus, agora minha vida agora piora meu irmão Onde eu chego o povo corre, até o povo de casa correndo com medo deus, a velha curuca que acostumou a dar cheiro deus, saiu desembestada, feita uma besta correndo no meio do mundo, filozinha correu, italita também E o que será isso? Tem um negócio coçando nas minhas pinhas Ai amigo Ai amigo Ai amigo Ai amigo Obrigado.